Fala galera, aqui é o Bucky e acendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu trago mais uma novidade sobre o filme de Kimetsu no Yaiba, é isso mesmo. E qual é essa novidade? É que para baixar aí em Mediafire o filme legendado, eu vou deixar aí disponível em torno de uma hora o primeiro link da descrição. Então vocês aí que baixarem no Mediafire, deixem aí nos comentários para quando virem outras pessoas, elas conseguirem baixar. Então primeiramente eu vou deixar nos comentários o link para vocês baixarem aí o filme de Kimetsu no Yaiba legendado galera, é isso mesmo, está perfeitamente, eu baixei, não tem nenhum vírus e está perfeito, perfeito. O único, entre aspas, defeito é que não está em HD, está em filmagem de cinema, mas pelo menos está legendado e vocês vão conseguir assistir perfeitamente. Então lembrando galera, eu vou deixar aí em torno de uma hora no primeiro link da descrição para vocês baixarem aí no Mediafire e depois vocês baixando, vocês comentem aí o que achou do filme e deixem o link para as pessoas baixarem. E pessoal, eu vou estar comentando aí nesse link para vocês se sentirem mais seguros. Eu falo, galera, esse link aqui, baixem ele, veem o filme e comentem o que vocês acham do filme. Galera, esse está muito perfeito, eu já assisti antes em japonês, quando eu liberei aí para vocês, no caso, o filme, com só imagem de cinema, mas em japonês eu consegui ver, então agora que está legendado está melhor ainda, porque no caso você deixa de passar muitas coisas, mas está perfeito. Então vou deixar aí galera. E como com a ajuda de vocês eu conto e muito, no caso, já deixa seu like, compartilhe com todos os seus amigos para assistir esse filme e também galera, comenta aí o que vocês acharam aí do filme, beleza? E lembrando a todos, quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube, assim como eu, independente do seu conteúdo. Vou fazer um especial de 10k divulgando a todos vocês, então já vai se inscrevendo, não perca nenhum vídeo, deixa seu likezão e eu agradeço a todos vocês que estão ajudando aí o canal do Buck a crescer a cada dia a mais. E galera, eu vou fazer futuramente aí, estou pensando em fazer um grupo do WhatsApp para o pessoal aqui do canal do Buck se comunicar, postar seus vídeos no grupo, para o pessoal seguir e o Instagram e várias coisas para ser algo bem legal. Mas com isso eu conto aí com a colaboração de todos. Isso é um plano futuro. E também o Instagram aqui do canal, vou colocar meu Instagram também pessoal e também o meu Twitter. No caso, para a gente interagir aí como um todo, beleza? Então o vídeo de esse foi mais para estar divulgando aí o filme legendado que vocês vão baixar aí no Mediafire, beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau!